Poenix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que cantora Vanusa morreu hoje aos 73 anos em casa de repouso em Santos. Ela estava em uma casa de repouso onde morava há dois anos. Causa da morte teria sido insuficiência respiratória. A cantora morreu na manhã deste domingo 8 de novembro de 2020. A causa da morte segundo informado foi insuficiência respiratória. A saber, um enfermeiro da casa de repouso percebeu que, por volta das 5h30, Vanusa estava sem batimentos cardíacos. Uma equipe da unidade de pronto atendimento, UPA, foi acionada e constatou insuficiência respiratória como a causa da morte. Segundo os funcionários da casa de repouso, neste sábado, 7, Vanusa recebeu a visita de Amanda, a filha mais velha. Ela cantou, brincou, riu e se alimentou bem. A cantora seguia fazendo fisioterapia e tratamento na residência para idosos. Em setembro e outubro, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, por causa de um quadro grave de pneumonia. Após a notícia da morte da mãe, a filha do meio de Vanusa, Aretha Marcos, de 46 anos, publicou diversas homenagens à mãe nas redes sociais. Em uma delas, ela relembrou que neste domingo, 8, seu pai, Antônio Marcos, completare a 75 anos. O amor é impossível. Hoje é aniversário do meu pai Antônio Marcos. Ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade. A vida é arte. O filho Rafael Vanusa e que mora em Goiânia e está viajando para São Paulo para tratar dos trâmites do enterro. Vanusa Santos Flores nasceu em 22 de setembro de 1947 na cidade de Cruzeiro, SP, mas foi criada em Uberaba, MG. Com mais de 20 discos lançados ao longo da carreira e 3 mais de milhões de cópias vendidas, a cantora e compositora era mais identificada com a canção popular do que com a MPB, mas flutuou entre gêneros como rock, funk americano e samba. Aos 16 anos, cantava com o grupo Golden Lyons. Em 1966, fez sucesso com a canção Pra Nunca Mais Chorar e passou a se apresentar na TV e Seu Senhor. Em 2005, participou ainda de eventos e shows comemorativos dos 40 anos da jovem guarda. Expressamos aqui nossa solidariedade a todos os fãs familiares e amigos da cantora. Com informações do grupo em cima da notícia agora. E Notícias GV Colaboração de Poemix Canal, Notícias e Varidades Se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu. Poemix Canal, Notícias e Varidades Olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp Noticiamos que Cantora Vanusa morreu hoje ao seu...